Você não pode mais perecer. A Bíblia diz que o que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém! A semente de Deus permanece nele. E como pode ele pecar quando o Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? Não importa o que tem feito, o sangue o cobre, vê? Ele agora é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. Seus desejos não são os de antes, e ele expõe isso. Você diz, ó, eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado, vê? Ele não pode expor nada senão o sinal. Foi ordenado a Israel que permanecesse sob aquele sangue até que chegasse a ordem de marchar. Não saiam de debaixo dele! Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Não saiam disso! Ficaram ali até que soou a meia-moite, e as trombetas soaram. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar. Cada um saiu com sua provisão a caminho da terra prometida. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo o mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é. Onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale. Quando ele entra em contato com mulheres, quando ele entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém! Quando chega a morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus. Vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Oh, lembre-se. Se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia, não havia pacto, enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles. Sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que estar. Não era efetivo, o pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. Pode ter havido muitos judeus que disseram, vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém, quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu, circuncidado. Eu sou circuncidado. Isso não significava aquilo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal.